E agora vamos falar do Coritiba que entra em campo hoje 8 horas da noite no estádio Major Antônio Couto Pereira vivendo a expectativa da estreia de vários jogadores, dentre eles o Isley Manning que é a esperança de gols do Coritiba o ataque do Coritiba está muito mal na temporada, só marcou 21 gols e a outra novidade do time será o goleiro Luan Poli, jogador que permanece no time no lugar do Gabriel Vasconcelos que ainda se recupera Bom dia Nicolas França Muito bom dia Osmar Antônio, o Coritiba volta a campo hoje pelo Campeonato Brasileiro 18 dias após sua última partida na competição a derrota por 3x1 fora de casa para o Fortaleza que jogou o Alviverde pela lanterna da competição já são 5 derrotas seguidas e todos no clube sabem que não dá mais para adiar o início de uma reação se ainda quiser a permanência na Série A para o jogo de hoje contra o Bahia, um adversário direto, aquela primeira equipe fora da AZR com 8 pontos de vantagem para o Coritiba a ideia é aproveitar a força da torcida, também a estreia dos jogadores com experiência internacional que construíram carreiras no futebol europeu e outras modificações feitas pelo técnico Thiago Kozlowski ajustes para este segundo turno do Campeonato Brasileiro além da mobilização criada no grupo depois de 5 dias de treinamentos na cidade de Itu, no interior de São Paulo uma das novidades na equipe, o goleiro Luan Poli, que joga no lugar do machucado Gabriel falou exatamente sobre esse período de treinamentos e como a equipe chega para enfrentar o Bahia eu acho que veio num momento muito oportuno essa intertemporada, essa mini temporada que a gente vem realizando aqui em Itu com treinamentos de alto nível, principalmente assimilando ainda mais o que o professor Thiago tem nos passados que é o que ele entende como jogo, da forma tática que ele quer que a gente jogue então esse período de preparação, juntamente com todos esses reforços que chegaram agora nessa janela recente então para conhecer o estilo de jogo de cada um e juntamente unir cada vez mais o grupo em busca do nosso objetivo goleiro Luan Poli, uma das 5 modificações que devemos ter na formação inicial do Curitiba as outras são na lateral direita, o Rainer deve ter a primeira oportunidade como titular porque tanto o Nathanael como o Diogo Batista, que vinham se revezando anteriormente, não deram uma boa resposta e na zaga a volta do Thiago Dombrowski, ele que chegou a ter dada como certa uma negociação com o Brux da Bélgica, que não evoluiu e vai permanecer no coxa pelo menos até o final da temporada e com a lesão do Reinaldo, que jogou contra o Fortaleza, ele entra para formar a dupla ao lado do Kusevich está voltando da seleção chilena, não foi utilizado nos jogos das eliminatórias ou seja, está numa boa condição física para retornar e ser capitão inclusive do time como foi no jogo anterior lá contra o Fortaleza além disso, as aguardadas estreias do Islan Slimani no ataque de repente para resolver o problema dos gols perdidos pela equipe do Curitiba tem atrapalhado muito também no Campeonato Brasileiro e no meio de campo do volante grego Andréa Samaris para dar mais força, mais pegada, mais proteção à defesa que é uma das mais vazadas do campeonato provável formação coxa branca com o goleiro Luan Poli a linha defensiva de Rainer, Kusevich, o Thiago Dombrowski e o Jamerson meio de campo com o Andréa Samaris fazendo a sua estreia jogando com o Sebastião Gomes e o Bruno Gomes um pouco mais à frente no sistema ofensivo Marcelino Moreno, Robson e Islan Slimani essa é a tendência de escalação do Curitiba para esse jogo importantíssimo precisa vencer o Bahia, diminuir para 5 pontos a diferença em relação ao 16º colocado lembrando que o Curitiba ainda tem um jogo a menos que é contra o São Paulo e aí tenta embalar para o segundo turno da competição Obrigado Nicolas França com as informações do Curitiba está lotado hoje, com certeza está lotado hoje para acompanhar o Curitiba contra a equipe do Bahia o Curitiba contra a equipe do Curitiba 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri